Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha? Hoje vamos fazer um mousse de chocolate recheio para bolo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho 500 ml de chantilly de chocolate, eu uso amélia. Gente, tá bem gelado, tá? Tem que ser bem geladinho para dar aquela consistência maravilhosa, né? Porque é muito importante, viu? Ter os ingredientes bem gelados, tá? Tá? Deixa eu tirar tudo direitinho aqui, galerinha. Assim. E 250, não sei se dá para ver, gramas ml de leite condensado. Eu uso Italaque, mas vai de cada um, né? Se você é acostumado com outros, também eu uso esse. Três colheres de leite em pó, eu uso essa marca também, bem generosa. E também eu uso pó para sorvete de chocolate, uma colher. Agora, vamos bater. Vou dar uma mexida. É muito importante, gente, essa mexidinha aqui. Para me espirrar tudo, né? Vamos dar uma batidinha aqui. Oi, gente. Com o meu chantilly já batido. Vou mostrar a consistência para vocês. Ó. Vendo? Cadê essa consistência? Que vai ser para... Cheio de bolo. Ó. E agora... É... Aqui... Eu tenho... 200 gramas de chocolate meio amargo. Eu uso dessa marca aqui. Da Melk. Chocolate meio amargo. E... 150 gramas de creme de leite. Eu faço meu ganache. Né? Levo no micro-ondas. Misturo. Levo no micro-ondas de 30 e 30 segundos. Tá? Vai ficar assim. No ganache. Tá bom? E esse ganache eu vou misturar no meu mousse de chocolate. Tá bom, gente? Ó. Misturar no mousse. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E agora... Com o meu chocolate. Agora, quem quiser, gente... Pode colocar chocolate picado. Pode... Pode colocar... É... Morango. Né? Que tudo fica gostoso. Tá bom, gente? Isso aqui é para me rechear um bolo. Então, é isso, gente. Tá? Obrigada. Viu? Pelo carinho. Tá? Um cheiro. E... Tchau! Oi, gente. Acabei de fazer meu mousse. Olha que consistência maravilhosa. Tá? Agora vou montar um bolo. Tá bom? Tá bom? Vou colocar... Esse chocolate picado. E... Olha que fofo, gente. Bom, né? Hum... Consistência maravilhosa. Aí, quem quiser, pode pôr o moranguinho. Moranguinho.